iPad 9 em 2023? Muitas pessoas que estão à procura de um tablet faz essa pergunta na hora de decidir se compra ou se não compra esse aparelho. Neste vídeo eu falarei como o iPad 9 se sai do uso diário e principalmente destacar o desempenho dele em comparação com outros tablets como o Galaxy Tab S6, S6 Lite, S7 FE, Mi Pad 5 e outros. Mas a gente falta pouco para bater os 10 mil inscritos aqui no canal. E todos os dias tem várias pessoas novas chegando aqui no canal. E agradeço a todos vocês que chegam por aqui se inscrevendo no canal, ativando o sino e deixando o like aqui no vídeo. Gratidão enorme a todos vocês. Também deixarei o link desse iPad 9 aqui na descrição desse vídeo se você tiver interesse em comprar esse iPad. Agora sobre o iPad 9 no uso diário. Como se sai? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas fazem. Mas eu posso afirmar que o iPad 9 é um tablet completo e vai atender qualquer tipo de usuário. Para pessoas que gostam de navegar na internet e precisam fazer pesquisas, o tablet roda com ótima fluidez e sem nenhum engasgo. Apesar de existir navegadores como Chrome, Firefox e Internet Explorer disponíveis para download, o Safari, que é um navegador padrão, é muito otimizado. Além de consumir menos bateria que os outros navegadores disponíveis para download. Além disso, muitas pessoas que fazem pesquisas têm o costume de trabalhar em multitarefa, dividir o navegador com blocos de notas ou qualquer aplicativo de edição de texto. E aqui no iPad 9 eu utilizo o Gold Note 5. Esse aplicativo que é um dos mais usados, ou se não, o mais usado por estudantes e pessoas que trabalham com textos. E eu procurar um tablet principalmente para me ajudar a pesquisar conteúdo, criar agenda de gravação, anotar as principais pesquisas para me ajudar a criar um vídeo. E é por isso que eu sempre falo que o iPad 9 vai atender qualquer tipo de usuário, seja estudantes ou criadores de conteúdo. Agora para criador de conteúdo, o iPad 9 é uma das melhores opções no mercado. Principalmente se você gosta ou tem necessidade de editar fotos ou vídeos, diferentemente de tablets com Android, aqui você vai encontrar uma variedade de aplicativos profissionais para trabalhar. E os apps são profissionais de verdade, e não um aplicativo qualquer que coloque o Pro no nome. Para se ter uma ideia, o LumaFood é o aplicativo de edição mais famoso do mundo e que está disponível para iPad e iPhone há muito tempo. Isso era uma exclusividade para os aparelhos da Apple, mas hoje em dia também está disponível para o sistema Android. Mas por incrível que pareça, o LumaFood roda melhor no dispositivo da Apple do que nos aparelhos com Android. E depois que o LumaFood deixou de ser exclusivo para os aparelhos da Apple, chegou um novo aplicativo de edição de vídeos, o DaVinci Resolve. Esse aplicativo estava disponível somente para computadores e é usado até nas produções em Hollywood, principalmente por ter uma excelente ferramenta para a coloração de vídeo, o famoso ColorGrid. E não é qualquer computador que roda esse programa de edição. O computador tem que ser bem parrudinho para rodar ele. E aqui no iPad 9, o DaVinci Resolve funciona super de boa. É isso que eu achei incrível. Incrível mais ainda é saber que é um tablet de 2021 e que não perde o desempenho em nada. E ainda nasce aplicativos profissionais que rodam perfeitamente nele. Esse é o maior diferencial dos iPads para os tablets com Android. O iPad 9 é equipado pelo chip A13 Bionic, o mesmo processador do iPhone 11. Isso deixa ele muito à frente do Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7 FE e Xiaomi Pad 5. E muitas pessoas acham que o iPad 9 não possui um bom desempenho. Talvez seja pela estética antiga do aparelho. Mas tudo que o iPhone 11 consegue fazer em questão de performance, o iPad 9 também consegue. É nisso aí que algumas pessoas acham que o iPad 9 não é bom para jogos. O que é verdade, pois ele não é bom. Ele é ótimo. O iPad 9 rodou todos os jogos da atualidade. Isso eu falei lá no início de 2022 e repito isso no dia de hoje. Qualquer jogo irá rodar na resolução máxima permitida, sem nenhum problema de engasgo, lentidão ou qualquer tipo de aquecimento. O iPad 9 dá conta de qualquer jogo da atualidade. E isso é muito interessante, pois se ouve muito falar que o iPad não é bom para jogos ou qualquer coisa que envolva essa atividade. E como eu falei, esse desempenho não tem diferença do iPhone 11 e chega a ser até melhor por causa da bateria gigante que os iPads possuem. Sobre o desempenho do iPad 9 em comparação com outros tablets no mercado, muitas pessoas ficam em dúvidas sobre o iPad 9 e o Galaxy S6 Lite. Aí é um ponto a se observar. Já falei que o iPad 9 possui meio processador do iPhone 11. É um chip top de linha. O Galaxy S6 Lite é equipado com o Snapdragon 720G, um processador intermediário lançado em 2019. Então dá para imaginar e ter uma grande noção de diferença de desempenho entre um e outro. E isso vai se refletir no uso diário, principalmente para pessoas que estão procurando um tablet para estudar ou trabalhar com criação de conteúdo. Mesmo para pessoas que estão iniciando como criador de conteúdo ou estudantes que estão querendo iniciar os estudos em tablets, o desempenho nunca terá o mesmo nível do iPad 9. Isso também vale para o Galaxy Tab S7 FE. Só que esse vem equipado com o Snapdragon 750G, que foi lançado em 2020, e que é bem mais forte que o Snapdragon 720G do Galaxy Tab S6 Lite. Mas no final das contas, o desempenho também é bem inferior em comparação com o A13 Bionic do iPad 9. E também vale fazer uma observação sobre o Mi Pad 5, esse tablet que é muito procurado para quem gosta de jogar e assistir o conteúdo, que tem um excelente processador Snapdragon 860, que apesar de ser um pouco atual, ele não se compara em desempenho com a atriz Bionic também. E o Mi Pad 5 também segue o mesmo caminho, porém, ele tem um melhor processador em comparação do Galaxy Tab S6 Lite e o S7 FE. Porém, no geral, ele também perde para o iPad 9, principalmente para estudos e criação de conteúdo. Sem falar que a própria Xiaomi não revela quanto tempo os seus tablets terão atualização. E para você que deseja comprar o Mi Pad 5, você não saberá até quando ele será atualizado. E esse tipo de informação dificilmente você encontra até na internet. Agora sobre o preço, o iPad 9 pode ser encontrado por R$ 2.000 no mercado livre. Um preço bem diferente do que é encontrado nas varejistas e lojas oficiais. E por que é barato assim? Esses iPads são vendidos por importadores e também possuem garantia no Brasil direto com a Apple. Eu comprei o meu há um ano atrás por R$ 2.300. E foi uma das minhas melhores compras. Só que esse preço pode estar com os dias contados, já que entrará em vigor as novas taxas de importação. E isso, infelizmente, vai deixar os produtos com um preço bem mais caro do que os preços de hoje em dia. E a pergunta. O iPad 9 em 2023 ainda é uma boa escolha, principalmente por ser um produto com excelente qualidade de construção, com ótimo display, boa bateria, com ótimo desempenho e, principalmente, pela longevidade do iPad. Isso porque os iPads são famosos por receber muitos anos de atualização, diferentemente de como encontrado nos tablets ou Android. Mas eu quero saber a sua opinião. Me conte o que você acha do iPad 9. Se você tem esse aparelho, compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. E se você pretende comprar esse aparelho, fale aqui também nos comentários. Esse foi o vídeo sobre o iPad 9 em 2023. Se você tiver interesse em comprar esse aparelho, deixarei os links aqui na descrição desse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, pois falta pouquinho para bater os 10 mil inscritos aqui no canal. E eu estou contando muito com a sua inscrição para isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e... Fui.